O que vai acontecer na semana e o tema dessa semana vai ser eleições americanas, parte dois, porque a gente já falou uma vez de eleições americanas, hoje a gente vai dar um update com a Débora Nogueira, ela que é economista na ZQuest, já está há mais de 15 anos no mercado, sempre olhando para a macroeconomia, tem um foco mais no lado internacional e como trabalha dentro de uma asset, aí o bacana é que a gente pode também se aventurar em perguntar o e aí, o que vocês estão fazendo com essas informações, não é só uma pesquisa econômica, também ela vai ajudar um pouco a mostrar o que a ZQuest está fazendo com o noticiário político americano em tomadas de posição. Bom, antes de apresentar a Débora, só vamos dar um highlight rapidinho, na última vez que a gente falou de eleições, os debates não tinham começado de fato, o Trump não tinha Covid, então muita coisa aconteceu de lá para cá e aí eu quero saber da Débora o que isso mudou na corrida eleitoral, na época o Joe Biden tinha uma maior quantidade de votos nas pesquisas, mas a gente já aprendeu que isso não necessariamente garante uma vitória, pois cada colégio eleitoral tem ali a sua importância no resultado final, então às vezes o candidato com mais votos não necessariamente é eleito, mas a gente vai ouvir da Débora como é que está essa corrida eleitoral. Mas antes de entrar em todos os detalhes, Débora, a gente tem uma perguntinha para todo mundo que chega aqui no nosso Stock Pickers, seja muito bem-vinda e responda quem que é a Débora Nogueira em 30 segundinhos. Olá gente, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Salomão? Falhou um pouquinho aí a sua entrada, pessoal. Tá, espero que seja só na entrada. Bem, sou economista, como você comentou, mais de 15 anos no mercado, uma pequena passagem por consultoria, querida Rosenberg, depois uma longa história em asset, sempre no BySide, comecei na Fator, depois fui para a fundação da Península, que depois virou Canvas, e estou agora na ZQuest, uma casa que tem esse foco internacional, e é o que eu estou olhando no detalhe lá. Boa. E Débora, conta, eu acho que é legal contar um pouquinho de como é que vocês estão trabalhando com as eleições lá dentro, e já dando o update dos dois grandes eventos que a gente teve, né, que foi o debate presidencial da semana passada, e a notícia de que o Trump está com Covid. Não, boa. Então, Salomão, a gente está contando, olha que interessante, a gente está contando com um tracker da Atlas Político, né, a gente trabalhou com eles nas eleições brasileiras, a gente teve um resultado muito bom, então, além das pesquisas tradicionais lá, que a gente consegue pegar as médias, né, no Real Clear Politics, no FiveThirtyEight, a gente tem acesso a esse tracker diário, uma pesquisa online, né, que o André Roman lá faz a ponderação, faz os estudos direitinho, e eu tenho esse acesso ali pelo site, consigo ver, tanto no nacional, quanto nos Battleground States, né, por essa pesquisa ele não está olhando todos os Battleground States, mas os mais relevantes, então eu consigo ter um update aí, né, evento, consigo ver na pesquisa o que foi de impacto, então é, então assim, estamos olhando no detalhe pesquisas tradicionais e a nossa, esse nosso tracker. E dos dois últimos eventos que tiveram, né, o debate americano e o diagnóstico do Trump com Covid, o que que isso mudou aí na corrida? Então, o debate, né, pra quem teve o desprazer de assistir, foi difícil aguentar ali aquela uma hora e meia, né, os dois senhores gritando na transmissão, assim, o Trump realmente trouxe pra esse campo, o moderador não conseguiu controlar a situação, até, né, assim, o comitê não partidário, né, que organiza essa história de debate, tá pensando em mudar o formato, porque realmente não foi um formato que conseguiu tirar ali do candidato proposta, nem nada disso, né, até um ponto, né, historicamente debates nem são tão relevantes, né, se você pega qual o impacto de debate na corrida, não chega a ser tão relevante, mas a gente tá numa situação tão diferente, tão extrema, né, tão polarizada, que fica a expectativa de sair alguma coisa, coisa, então, não, primeiro é isso, foi um caos, mais do que qualquer outra coisa. Dos dois lados, quais foram os principais pontos, né, o Biden, a gente esperava alguma coesão dele, né, porque é um senhor de 77 anos de idade, sempre se duvida ali da capacidade, né, se ele vai em algum momento mostrar alguma fraqueza nesse sentido, e ele foi coeso, eu achei que isso aí ele cumpriu, ele ticou. Ainda do Biden, havia uma expectativa, porque assim, né, a gente que tá aqui no mercado, o mais importante é qual vai ser a política econômica dele. Então, dois pilares ali da política econômica, mais gasto e mais imposto. Então, havia uma expectativa se ele ia ranquear isso, se ele ia mostrar, né, qual que é a prioridade. Porque lá na Quest, o que a gente acredita é que, na verdade, eles vão começar com mais gastos, né, vem aí o pacotão de infraestrutura, ele promete oito tris de gastos por dez anos, mas então, primeiro aprovaria ali o pacotão de gastos e o aumento de imposto viria mais pra frente. Afinal, a gente ainda tá, né, vai entrar em 2021, ainda saindo de uma grande recessão. Acho que, assim, o ambiente político não é pra aumento de imposto ainda, então ficaria mais pra frente. Nesse cenário, seria bem ok pra S&P, né, se primeiro vem o gasto e depois o imposto. Mas a verdade é que ele também não conseguiu entrar nesse tema, né, foi tão caótico que a gente não conseguiu entrar em questões econômicas. Ele comentou do aumento de imposto dele, mas não falou de timing nem de nada disso. Aí, do lado do Trump, né, ele foi questionado sobre a questão de contestar a eleição e ele reafirmou que sim, que acha que voto por correio é uma, né, é um absurdo e que a gente pode ter aí meses de contestação. O outro ponto que foi, né, complicado lá do Trump, o moderador questionou pra ele, questionou ele se ele, né, sobre os Proud Boys, né, se ele condenaria publicamente esse movimento. Depois, assim, quem quiser dar um Google aí, é uma galera, né, é um grupo extremista de direita, só homens, anti-imigrante. E a verdade é que o Trump não condenou esses caras, ele falou só que eles deveriam ficar aguardando ficarem quietos por enquanto. E esses caras são, assim, tem histórico de violência nas ruas. Então, fica aquele receio de, poxa, então, se for apertado, vai ter judicialização, o Trump vai mandar chamar a galera dele pras ruas, né. Então, foi um debate tenso. Então, esse, né, da primeira atualização. Aí, da segunda atualização, o Trump com Covid na sexta-feira, na verdade, ele tinha sido testado na quinta e tinha já apontado, mas ele não revelou porque era um teste mais rápido, ele ficou esperando a de sexta-feira. Aí, no final de semana, um monte de notícia desencontrada, parece que na primeira saiu que ele tinha piorado bastante, o oxigênio dele caiu por duas vezes abaixo dos 95, ali, desejáveis. Ele tá no hospital. Hoje, a notícia é de que ele deve sair hoje, né, o médico dele disse que ele sai ainda hoje. O que a gente viu, né, os mercados comemorando aí essa melhora, né, esse prognóstico um pouco mais positivo pro Trump. A verdade é que não dá pra saber. Ele tá tomando remédio na esteroide, que pelo menos, né, o tradicional é você dar pra casos mais graves, né. Então, assim, o que parece é, se Trump fica de morno por um tempo, o Biden, que já tem uma vantagem grande, né, as pesquisas tradicionais, né, a média do Real Clear Politics e a nossa, tá dando perto de oito pontos pro Biden na média nacional. Se o Trump não tem espaço pra ir atrás e tirar a diferença, né, se ele vai ficar de molho lá, aumenta a probabilidade do Biden. Tanto que na sexta-feira, os betting odds lá, né, a média das pesquisas, das casas já postas, abriram dez pontos pro Biden, né, melhorou bastante a probabilidade de Biden. Então, e com relação ao debate, eu não vi ali, na nossa pesquisa, movimento relevante depois do debate. Então, aquela história de que debate não adianta nada, pelo menos foi isso que minha pesquisa mostrou. E da história do Covid e do Trump não mexeu muito, mas ainda quero mais uns dias pra conseguir sentir isso. É, de fato, o Trump saindo do hospital, as coisas vão meio que normalizar mais rapidamente, né, porque a gente sabe como é que é no mercado, né, as coisas começam a ser precificadas muito rapidamente, né, a preocupação que o mercado teve até o aumento das apostas é muito, porque não sabe se o Trump, como é que vai ser a corrida eleitoral, o Trump também já tem uma idade que coloca aí no grupo de risco, enfim. O mercado começa a fazer muita conta aí nessa hora e, embora a corrida eleitoral ainda tenha um tempo longo, tudo isso no curto prazo acaba trazendo mais volatilidade. Mas aí até, olhando pra tudo isso, como é que vocês se moveram de alguma forma? Se não, como é que vocês estão posicionados olhando pras eleições americanas? É, assim, o que a gente tá fazendo com essa informação toda, né? O que parece é que vai ser uma disputa bem acirrada, né? Então, tudo bem, no nacional a gente tá com esses oito pontos aí pro Biden, mas se eu entro pros battleground states, né, pros estados ali relevantes, a média, né, do Real Clear Politics tá dando Biden em muitos, né, estados, só só Texas tá pro Trump e Arizona um pouco mais, né, com uma diferença menor. Mas os estados relevantes ali, Flórida, Michigan, Pensilvânia, tá dando tudo Biden. Na nossa pesquisa não tá fácil assim, não. Na nossa pesquisa tá dando Trump, na maioria dos battleground states, só tá dando Biden em Pensilvânia e Michigan. Então, assim, seria um cenário de disputa muito acirrada, e se a disputa for muito acirrada ali nos 47 do segundo tempo, a chance de contestação é muito maior. Aí, o que a gente fez? Foi olhar lá em 2000, como é que os mercados se comportaram na situação, né, da disputa lá do Al Gore com o Bush, que teve uma contestação. Lá, o Al Gore tinha vencido o voto popular, chegou na Flórida, os dois, né, tanto o Gore quanto o Bush precisavam dos votos da Flórida, ainda não tinham completado os 270 pra vencer, e, assim, tava uma margem muito pequena, e teve recontagem no final das contas, né, o Bush pediu recontagem, foi pra Suprema Corte, no final das contas a Suprema Corte falou, não, vai ser isso mesmo, é o que a gente tem, e o Bush venceu só por 500 e poucos votos, é uma margem de 0,009 que deu, e foi isso. O que aconteceu com os mercados nesse período, né? Bolsa caiu, né, o S&P caiu perto de 7%, o dólar perdeu contra a euro, contra a ien, né, contra o ien, foi perto de, né, o ien voou uns 5%, e o tréjido fechou, tava na casa lá dos 10 anos, né, tava na casa dos 5,90, veio pra uma coisa perto de 5,30, né, mundos de juros altos ainda, né, uma época diferente da nossa. O ponto é que, assim, ali a gente tava no começo do estouro da bolha do Nasdaq, né, então é um pouco difícil de separar o que é o que, e no final das contas a economia americana entrou em recessão, no final de 2000, 2001, já tava em recessão. Foi uma recessão moderada, mas foi uma recessão. Então, assim, o ponto é, eleição contestada, o que eu tenho de histórico é um mercado volátil e tipicamente risk-off ali, né, ien forte, tréjido pra baixo, bolsa pra baixo. E, assim, a gente teve essa experiência aí, em setembro já foi um mês de correção, né, bolsa pra baixo, assim, podemos apontar outros vilões no meio dessa história, mas a gente tava num patamar de assempia elevado, a gente se recuperou muito rápido da crise do Covid, pelo menos em termos de preços, né, e, assim, o que a gente tá vendo é chances de eleição contestada, mercados num patamar bom e a experiência é de muita vol, é de risk-off. Então, o que a gente fez lá na pet realmente foi de diminuir as posições positivas que a gente tinha, as posições bulls que a gente tinha, principalmente nos trades, num book que a gente tem de trades relativos, que a gente tinha algumas posições compradas de S&P com hedge em outros ativos, a gente deu uma diminuída pra respeitar esse período, né, então é assim que a gente tá lidando neste momento. Mas já até antecipando, né, no final das contas, é, por favor, não, pode falar aí. Não, não, é, eu queria ouvir um pouco mais de posições, é, porque teve um ponto no outro Stock Pickers que a gente ouviu, queria saber se vocês estão também operando essa informação, mas até por causa da incerteza dessa disputa eleitoral, né, que por muitos votos via correio, o risco de judicialização, o Trump já com esses argumentos, o risco do resultado final ficar ali pra dezembro, janeiro, pode ser, é bem grande, né, então até por isso que o, a volatilidade dos contratos de opções tá maior nos meses de dezembro e janeiro do que propriamente de novembro. Vocês estão operando essa informação também e sim de que forma? Assim, a vol do mês X, a gente não tá, a gente não tá operando, não. O que a gente tá fazendo é isso mesmo, né, de tentar achar qual que é o melhor momento pra voltar a ter essa posição construtiva, otimista, que é a nossa visão fundamental sobre a economia americana e sobre a S&P, né, então a, o que a gente tá pensando é isso, e um pouco mais leve, respeitar aí esse movimento de vol, né, e como você falou, o risco aí de contestação, de judicialização é importante, né, dado que o negócio vai ser, vai ser disputado, lá no Al Gore foram cinco semanas, né, só em 12 de dezembro a gente teve a definição, agora, né, pelo calendário da eleição aqui de 2020, no dia 14 de dezembro a reunião dos colégios eleitorais pra enviarem os votos, assim, né, eu não sou analista política, mas eu consumo muita análise política, né, a gente tem acesso aí a algumas casas, alguns caras, né, muito bons, e o que parece é que a probabilidade é muito grande de que em 14 de dezembro a gente já tenha tudo resolvido, sim, né, a gente tá lidando com um risco de cauda que tem que ser considerado, mas é muito provável que até dia 14 de dezembro a gente já tenha tudo resolvido, pra o negócio se estender pra 2021, seria um cenário que se tem empate mesmo, né, do número de colégios eleitorais, mas isso também é pouco provável. Um outro ponto que é bem esquisito ali é o estado da Pensilvânia, que no final das contas, como o legislativo tá de um lado e o governador tá de outro, né, republicano e democrata, no final das contas cada um pode mandar, né, os colégios eleitorais por um dos dois lados, se o negócio for muito brigado, contestado. Mas também é um negócio, é um risco de cauda pouco relevante, assim, pouco relevante não, é um risco de cauda, é um risco menor. Então, assim, a gente acha que vai demorar, mas vai sair, assim, esse ano. E aí até mudando um pouco o foco, né, a gente tá olhando muito pro curto prazo, olhando mais pro longo prazo, o quanto interfere na visão da ZQuest de tomada de posição, né, vamos lembrar os Estados Unidos, é um dos que tá saindo primeiro dessa coronacrise, né, as empresas conseguiram retomar seus lucros, as bolsas voltando às máximas históricas. Enfim, como é que tá a visão pra vocês, mais pra longo prazo, passando um pouco além do cenário eleitoral? É, boa. Então, assim, pra Estados Unidos, né, depois eu quero comentar de outras regiões. Pra Estados Unidos, a gente acha que temos aí, né, alguns eventos relevantes, como tu falou, importantes pro curto prazo, mas pra, olhando pra um prazo maior, a gente tá, é bem construtivo com a economia americana e com o S&P, a gente acha que ele vai conseguir triunfar nos dois cenários. É, quando a gente teve lá a eleição do Trump em 2016, né, as análises prévias até eram que, assim, se o Trump entrar, acabou o mundo, né, e, assim, a verdade é que a economia americana é mais forte, a gente teve ali o corte de impostos que, né, que ajudou bastante. Pra, se for Biden com, né, o Blue Wave lá, indo, os democratas levando as outras casas, as outras casas, tem o aumento de imposto que diminui a atratividade da S&P, né, o aumento de imposto lá dos 20% pros 28% tiram entre 100 e 150 pontos do S&P, mas o aumento de gasto é tão absurdo, né, a proposta dele é tão, né, expansionista fiscalmente, que provavelmente vai aumentar, né, dá um mega impulso pro PIB, o PIB já tá indo bem, ganha essa outra pernada pra 2021, que, no final das contas, tem uma mudança setorial dentro da S&P, relevante, mas o NetNet ainda deve ser positivo. E de mudança setorial, né, o que é difícil a gente, a gente tem dificuldade de entender, mas que é muito importante, é como que cada candidato aí, o que que cada candidato significa pro setor de tecnologia, que hoje é, né, assim, você pega o S&P, o peso é gigante, a contribuição maior vem de lá, então é muito importante saber o que que cada um vai fazer com tecnologia. Os dois querem regular mais, a gente tá lidando aí com uma coisa que ninguém conhece, no final das contas, o impacto da tecnologia na vida das pessoas, a gente tá tendo lá os hearings já no Congresso americano com o pessoal do Facebook, Google, então, é um evento relevante. Do Biden, existe um receio maior, tem um cenário aí em que a Elizabeth Warren seria a advogada geral, ela tem um passado em regulação advogada, voz forte, e poderia liderar esse processo aí de regulação do setor de tecnologia, tirando a atratividade do setor, mas a verdade é que ninguém sabe regular esse setor ainda. A gente sabe regular o antitrust do que é a economia do passado, a gente põe uma empresa ali que provocou aumento de preço, a gente vai lá e manda quebrar, manda abrir, né, destrói esse monopólio. Essas empresas não causam aumento de preço, essas empresas, na verdade, estão diminuindo aí os preços, tanto que eu entendo que é um evento que contribui para essa inflação baixa no mundo. Então, assim, os desafios que a tecnologia traz são desafios que a gente ainda não sabe como regular. Então, esse é um ponto muito relevante, mas vamos ver o que cada um fala, né, o Trump tem esse embate maior, mas também não conseguiu avançar muito nessa agenda regulatória de tecnologia, mas esse é um ponto muito, muito relevante. Outros dois pontos relevantes, né, como cada um lida com China, né, e com o petróleo. É interessante que lá na Quest, a gente tem as reuniões com o time do Asimuth lá fora, e os asiáticos torcem para o Biden, né, eles realmente estão ali no campo de... Eles entendem, né, que o Biden tem uma postura mais diplomática, e isso avisa ali a perspectiva do embate com a China. E do lado do petróleo, né, o pessoal lá do Oriente Médio não quer Biden de jeito nenhum, porque tem receio de como que o Biden lidaria ali com a questão do Irã, do Irã poder voltar a exportar. E também, nos Estados Unidos, né, o setor de energia também ficaria mais vulnerável no cenário Biden por conta da agenda verde dele, né. Então tem muita coisa setorial interessante para se ver, para se estudar, mas, no final das contas, a gente entende que a economia americana vai conseguir e vai triunfar, vai bem nos dois cenários. E tem alguma... Obviamente, vocês se ajustam ao cenário que vai acontecer, mas tem algum cenário ali que vocês acreditam ser o ideal? A vitória de um candidato? No último Stock Pickers que a gente fez o assunto, o consenso foi que o Biden ganhando com um Senado republicano, isso seria o melhor dos mundos para o mercado. É mais ou menos por aí? É sim, é. Esse seria o melhor... Eu acho que, assim, seria o melhor cenário para o mercado. O mercado também gosta de Trump, né, que a gente está vendo aí, o Trump vai um pouco... Fica... Sempre quando ele melhora um pouco nas pesquisas, a gente tem o S&P como um todo também andando bem, o receio lá do aumento de imposto acaba afetando, pelo menos, o mercado no curto prazo. Mas, sim, eu acho que o cenário ideal seria Biden com o Senado republicano. Mas a verdade é que, assim, no Senado, está bem provável que os democratas consigam levar. A gente tem ali, né, a gente está olhando os estados que estão na Berlinda, né, hoje os democratas precisam de vencer quatro para conseguir levar a liderança da casa se o presidente for o Biden, né. Então, quatro mais o presidente. E as pesquisas estão também tranquilas nesse sentido, para falar a verdade, né. Ao longo de setembro, se você acompanhar lá o Betting Odds, né, a probabilidade da casa de apostas, abriu bastante a probabilidade para o democratas para ir para o Senado. Então, esse cenário aumentou de probabilidade. O pessoal elogiando, estou vendo aqui pelo chat na tela do computador, o pessoal elogiando bastante, quem estiver gostando, não deixe de dar o joinha aí no vídeo, compartilhar, se inscrever também. E veio uma pergunta do Heitor, que acho que vale, ele falou qual o cenário de dólar antes e depois da eleição. Acho que é, não tem muito, não sei se muda muito, mas talvez seja legal pensar se o dólar é mais forte ou mais fraco, dependendo de qual candidato ganhar. Vocês têm essa percepção, Débora? Sim, sim. Até, assim, a gente ficou debruçado aí nos últimos dias, olhando os ativos para tentar fazer essa separação, como é que cada um, cada ativo se comporta nos dois cenários, o que está mais fraco é o dólar mesmo. Então, assim, o cenário de Biden é dólar fraco, porque principalmente por conta desse impulso fiscal, que é muito, muito grande, né? Então, é uma agenda muito expansionista. Aí a gente vai pensar lá nos twin deficits, a gente já está vindo de um patamar em que o dólar está valorizado numa perspectiva histórica. O dólar ajustado por cesta de moedas está acima da média histórica. E a gente teve recentemente, até que eu vi que você fez aqui com o Genta, a live sobre o Banco Central americano, a gente teve recentemente lá a apresentação do novo framework do FED, a nova função objetiva, na verdade, do FED, que é uma função que combina com uma política mais frouxa por mais tempo. Então, ali ele estabeleceu parâmetros que vão permitir que o FED atue assim. Então, você junta o FED com essa mudança e um Biden expansionista fiscalmente, combina com o cenário de inflação longa abrindo, juro real caindo nos Estados Unidos, e o dólar mais fraco. E também a perspectiva de Biden um pouco mais diplomático nas relações internacionais, principalmente com China, também ajuda aí com o cenário de dólar fraco. As outras moedas sofrem menos. Débora, eu fiquei com uma dúvida e veio aqui no chat também que o Carl perguntou da fonte de dados ali que você falou das pesquisas eleitorais, porque uma informação nova, pelo menos para mim, do que eu conversei já com analistas políticos, é esse Senado mais democrata. Porque até, não sei se até pouco tempo atrás, a chance de ficar dividido ou mais republicano era maior. Isso mudou de fato no curto prazo? Mudou. Essa é a fonte aberta mesmo, é o site do Real Clear Politics, todo mundo pode entrar lá. e eles mostram as pesquisas por Estado, eles mostram as médias por Estado da disputa no Senado e o Betting Odds, que é a média de apostas, das casas de apostas. E no começo de setembro, estava fechado, estava 50-50. Ao longo de setembro foi abrindo, ontem à noite eu olhei, estava perto de 60-40. pro-democratas. Bom, vai dar 8h30 agora e como a gente é muito rigoroso com o nosso horário, vou deixar esse último minutinho só pra você se despedir. Já agradecer demais sua participação, Débora. Foi muito bom, o pessoal elogiando bastante aqui no chat. Então, muito obrigado por nos visitar aqui no Coffee Stocks. Obrigada, Salomão. E um dos meus objetivos aqui era não revelar meu preferido. Não sei se eu consegui. Ah, eu acho que não. Eu acho que não, mas o mercado não tem partido político. Isso é uma coisa importante. A gente está sentindo isso aqui agora no Brasil. Exatamente. Com as discussões que estão tendo agora. Bom, gente, quero agradecer demais quem acompanhou a live até agora. Tenham todos um bom começo de semana. E hoje à noite tem a última live da Operação Stock Pickers e nela a gente vai revelar como você pode se tornar uma análise de ações aqui na XP que a gente está contratando análises. Beleza? Boa segunda para todo mundo. Débora, beijo grande e até a próxima. Tchau, gente. Bom dia. Boa semana. Boa semana. Boa semana.